Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou contar uns dos meus piores machucados. Eu sou uma criança bem arteira. Ten arteira que eu fiz eu machucado bem feio. Mas vamos para o vídeo. Eu tava na escola e de repente veio uma ideia. Qual é a ideia? É, vocês, sabe da, comemo, ração do CR-7. Esa ideia, ia, comemo, ração do CR-7. É, eu visa, comemo, ração do CR-7. E por fit, eu visum, machucado. E não foi da, aqueles, machucados, leves. E sim, aqueles, feios. Mas, tava, sangrado, muito. Que eu olhei, para meu braço. Ele tava um, pouco vermelho. E meu, queixo, tava furado. E tava, doendo muito. E eu tava, chorando. E não vem, me chama, de chorona. Porque, eu não sou. E tava, ah, doendo, muito. Tanto que, eu fui para o, banhe, iruvi e como, tinha fica. Do meu, queixo. Eu fui, correndo. Para o, banheiro. Para ver no, espelho. A pia tava, toda vermelha. Quanto mais, eu lavava mais. A pia ficava, vermelha. E na hora, eu pensei. Que que, eu fui fazer. Porque, eu, fui fazer a, comemo, ração do CR7. Mas, eu, tava chorando. Tanto que, a tia, que tava no outro, lado ela estudo. E, ela veio, correndo. Até o banheiro. Para ver o que, tinha acontecido. E, ela, pergun, estou o que, tinha, acontecido. Daí, eu, falei que, eu tinha caído. Daí, ela, colocou, um, pedaço de gelo, no meu, queixo. Daí, chegou, o povo do ônibus. E, uma das, minhas, amigas, perguntou. Laura, tá, doendo. Daí, eu, respondi. Claro, que tá, doendo. Daí, a, diretora, ligou, para minha mãe. Daí, eu, fui para, o médico da, três pontos no, queixo. Mas, no dia que, eu, gravei o vídeo. Eu, direi o, ponto. Por favor, pode se, escrever. Para, eu, trazer, mais conteúdos. Como, esse. E, a, meta de, likes, é, cinquenta likes. Até o próximo, vídeo. Tchau.